Fala ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite aqui, quem tá falando é o Pablo N Ah, antes, caso vocês estiverem ouvindo algum barulho de fundo aqui do meu áudio Eu sei que a qualidade não é muito boa, mas se estiver ouvindo algum barulho de áudio De fundo, é porque tá chovendo agora no momento, eu tô tentando gravar aqui Tá chovendo no momento, então, mas vai ficar assim mesmo Eu vou tentar editar pra pelo menos isolar maior parte do, só deixar só o meu áudio de fundo Então, beleza, aqui quem tá falando novamente é o Pablo N Eu aqui retornando aqui no NVP Eu tenho um canal com o mesmo nome, Pablo N Onde lá eu abordo os temas da cultura, geek pop em geral Inclusive, tem uma série lá que eu recomendo Se caso alguém gosta de terror, essas coisas assim Eu tenho uma playlist no meu canal, onde eu fiz vários vídeos Sobre as lendas urbanas japonesas É, isso sim, eu fiz vários vídeos contando sobre as lendas urbanas Na época, eu e um amigo meu Um amigo meu chamado José A gente foi lá e gravou um vídeo lá Sobre as lendas urbanas japonesas Inclusive, eu fiz até alguns vídeos sobre lendas urbanas aqui do Brasil É uma coisa que futuramente eu quero trazer novamente no meu canal Só que com outro tipo de abordagem, outro tipo de fórmula de conteúdo, né Mas, estou aqui novamente aqui no NVP É, dessa vez, pra apresentar, trazer pra vocês aqui É, algo Que eu já queria comentar antes Entendeu? Em que o senhor Hernani deu essa pauta pra mim Entendeu? Pra quem se lembra, pra quem sabe O meu último vídeo O meu último vídeo daqui Dessa primeira fase aqui no NVP Foi o vídeo Foi um vídeo Analisando É, o personagem Keno de Cavaleiros do Zodíaco, né Que é o irmão gêmeo de Saga Eu comentei lá que Keno, ele Na minha opinião Ele é o melhor personagem de Cavaleiros do Zodíaco Se não o personagem que tem mais desenvolvimento Um dos que tem mais desenvolvimento de Cavaleiros do Zodíaco Inclusive, ele tem muito mais desenvolvimento do que seu irmão gêmeo Saga Porque o Saga, ele só tem mais o nome O renome de seu primeiro grande vilão de Cavaleiros do Zodíaco De também, muita gente considera ele o mais forte Cavaleiro de Ouro também, né Então, o Keno, ele sempre foi deixado de escanteio, tá ligado Mas quando você vê a história dele em comparado com o Saga Saga, ele era um herói Ele era um cara justo Que depois foi se corrompendo Mas não se corrompendo de uma maneira, assim, natural, né Ele viu alguma coisa no sistema que fez com que ele corrompesse Na verdade, ele só foi possuído Pela entidade maligna Então, originalmente, o Saga, ele não é um cara ruim Diferente de Keno, que sim, era um cara ruim E com o tempo ele foi se redimindo, entendeu Então, ele começa ruim Ele começa com aquela inveja do irmão dele Porque o irmão dele, principalmente Foi o primeiro a ser escolhido A ser o Cavaleiro de Ouro Então, mostra como o irmão dele era superior a ele Na questão de força, né Então, fica aquele sentimento de inferioridade E o Keno, ele vai consumindo isso nele Ele vai criando ódio Nutrindo ódio contra o próprio irmão Contra a antena Contra o santuário E ele vai começando a se tornar maligno Ao ponto de que Saga, ele prende ele Lá nos cabos súneos E de lá, ele Aquela história de sempre Ele vai lá e acaba conhecendo Poseidon Acaba enganando Poseidon, né É uma coisa que não é fácil enganar um deus, né Ainda mais um dos três principais deuses, né Então, ele vai lá Engana Poseidon A história que a gente conhece Depois ele se arrepende Ele vê os erros dele E ele mostra que ele tá arrependido Ele vai evoluindo como personagem Ao ponto que no final A última deixa dele Ele se sacrifica pra um bem maior Que é uma das cenas mais emocionantes do anime Inclusive eu coloquei o áudio de fundo No final do podcast Foi algo muito legal Então, esse é um episódio Que o Sr. Hernani Ele gostou tanto desse episódio Que ele me deu uma pauta Comentando O cara falou lá Paulo, vai lá e comenta Sobre a Saga de Hades Que pra muitos É a melhor Saga de Cavaleiros do Zodíaco E eu tenho que concordar É a melhor Saga de Cavaleiros do Zodíaco Então, pra quem não sabe Cavaleiros do Zodíaco É um mangá Que foi publicado pela Weekly Shonen Jump Na revista Na revista V-Jump? Não, V-Jump não Shonen Jump não É Weekly Jump Não sei Se é Weekly Shonen Jump Ou se é Jump Só sei que é Shonen Jump É o nome da revista lá Então foi Foi publicada na Shonen Jump Na época do auge Na era de ouro Da Shonen Jump Que é quando tava se publicando Dragon Ball Nessa época já era Dragon Ball Z O arco de Dragon Ball Z E o Hokusho O Kutunoken ainda tava sendo publicado O Jojo Então eles pegaram uma boa época A época de ouro Onde tinha esses grandes animes Os mestres do mangá dessa época E a Saga de Hades foi publicada nessa época Entre os anos de 1991 e 1992 Nessa época No momento o anime já Já tava Já Já tinha alcançado o mangá Já tinha passado já da Da Saga de Hades Já tinha passado já do Do Já tinha acabado já o arco de De Poseidon Então Por isso que não teve Nessa época Não se teve É A versão animada Da época da Saga De Hades Eles preferiram Preferiram que nesse momento O autor terminasse sim A série de mangás Pelo menos E pra eles Pudessem fazer futuramente Um anime Coisa que só viu ser feita Acho que 11 anos depois Porque o anime Parece que saiu em 2000 E 2002 É O anime originalmente Da Saga de Hades Saiu em 2002 Então A Saga de Hades já começa Com acho que um tempo Depois da Saga de Poseidon Lá os cavaleiros estão Estão É Já cada um no seu local Né O Seiya O Shun Estão no Japão O Shiryu Volta pra China O Ioga Volta pra casa dele Lá na Rússia Né E nesse momento Começa a cair As estrelas no céu Né Que eu me lembro é isso E ali O guardião Dos cinco picos Lá de Rosan Que é o Doku Vulgo E literalmente eu Que é o cavaleiro De Libra Percebe Que algo de errado Tá acontecendo E ele vê Que aqueles espectros De Hades Que ele estava Vigiando Pra que eles Não pudessem sair O selo deles Já estavam se rompendo E eles iam sair E ele viu que Iria se iniciar Uma nova guerra Santa Então É um clima Que eu gosto Eu acho muito legal No anime É O clima do anime Ele é muito diferente Principalmente nesse primeiro arco O que tem É O Radamantes Tem o Radamantes Inclusive Pra quem assistiu dublado Acho que Todo mundo assistiu dublado O Radamantes Que tem a dublagem Do Guilherme Briggs Ali tem Então Nesse primeiro arco Ali é apresentado Os cavaleiros Inclusive Tem A morte Do A luta Entre cavaleiros De ouro A execução Não Não é execução Não É o ataque lá De Antena Me esqueci o nome É É a exclamação De Atena Não me lembro Agora no momento É Tem um ataque lá Que é proibido O ataque de Atena Que ele tem um poder Muito grande Que eles disseram Ah isso aqui Assimila Assimila A energia Do Big Bang Alguma coisa assim Então Esse arco inicial Eu acho que ele é muito bom Inclusive ele tem Uma abertura muito boa Também De cavaleiros O dia Com uma das mais bonitas Aberturas de anime Uma das melhores Não só as melhores Mas também uma das mais bonitas Então É um arco muito bom E eu acho que o clima Que eles colocaram na anime Foi perfeito Que é um clima um pouco mais sombrio É um arco que se passa Totalmente de noite Entendeu Ele acontece numa noite só Ele mostra Os cavaleiros Todos os cavaleiros Se surpreendendo Com a vinda dos espectros Inclusive os espectros De Hades Eles aparecem nas sombras E eles ressuscitam também Outros cavaleiros Que morreram Nessas batalhas Que a gente viu Desde o começo Então vai voltando Vários cavaleiros Que morreram Todos malignos A maioria é maligno Então Você tem algumas batalhas Inclusive é nesse arco Que Infelizmente A Toyane Mesh Ela caga muito O anime De cavaleiros zodíacos Ela adaptou muito mal A história Porque O Aldebaran Que é o cavaleiro De Touro Ele morre De uma maneira Muito ridícula Com um espectro Muito merda No anime No mangá A mesma coisa É um espectro Muito fraco Você botar um cavaleiro De ouro Para morrer Para um espectro Muito fraco Mas No mangá Ele tem um pouco Mais de coerência Em comparação Com o anime Porque no anime Ele chega lá O espectro vai lá Assusta Aldebaran E Aldebaran morre E o espectro Também morre Porque Aldebaran Antes de morrer Ataca o espectro E mata ele O espectro Acha que ainda está vivo Mas na verdade Ele já está morto O corpo dele Está totalmente destruído Mas no mangá A coisa é um pouco Mais coerente Porque na saga anterior Na saga de Poseidon O Aldebaran Parece que ele perde A muitos sentidos Ele perde a capacidade De ouvir De sentir o cheiro É um pouco Meio ridículo Porque um cavaleiro De ouro Ele é treinado Para mesmo Sem todos os sentidos Dele Ele conseguir Sentir a presença De alguém Pelo 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 seu cosmo A energia do cosmo Ou sei lá De alguma outra maneira Mas ele não tem sentido Então ele não percebe A ação do espectro Acho que deve ser Ele não sente O cosmo do espectro Por ser Um ser que é Praticamente morto Ele morre E fica preso Então Acho que por causa disso Ele não sente A presença do espectro O espectro Acaba matando ele Pelas costas Mas antes disso Ele vai lá e mata Coisa que no anime Ficou meio ridículo Mas tudo bem Ele leva Então é nesse arco Você tem os cavaleiros Lá A Atena Ela já sabia Das coisas Então ela proíbe Que os cavaleiros De bronze Entrem nessa batalha Porque realmente Faz mais sentido Os cavaleiros de bronze Lutaram tanto Desde os primeiros episódios Até o final Da saga de Poseidon Então eles fizeram Tudo sozinhos Os cavaleiros de ouro Não podiam se intrometer Inclusive Não podiam se intrometer Até no arco De Poseidon Porque Poseidon Ainda não tinha Reencarnado totalmente Então ele não era Ele não era uma ameaça Tão grande Naquele momento Em comparação com Hades Entendeu? Porque se Poseidon Ele recarnasse totalmente Iria sim Ser uma guerra santa Inclusive Se eu não me engano Na lore de cavaleiros Do zodíaco É a primeira guerra santa É entre Atena e Poseidon Não é Atena e Hades A partir da segunda guerra santa Ela continua sendo Entre Atena e Hades Então fica entre Esse tempo Entre duzentos anos Duzentos e poucos anos Da nova reencarnação de Hades Até a nova reencarnação de Hades Então por aí vai Então Esse arco eu acho ele muito bom Muito bem desenvolvido É uma coisa Ele é até um pouco mais fiel Ao mangá A dublagem também Brasileira dele É uma das melhores Você tem o Guilherme Briggs Fazendo a dublagem De Radamante Que ficou muito Muito boa mesmo Tá ligado Então É uma coisa muito boa Então Esse arco é muito bom Você mostra lá Todos os cavaleiros Aquele sentimento Aquela trilha sonora Mostrando todos os sentimentos Cavaleiros De angústia De confusão Eles não estão entendendo nada Porque ninguém explica Para eles Você vai entender Um pouco melhor depois Você vai entendendo Um pouco melhor depois Então você vê os cavaleiros Lutando entre si É o Máscara da morte O Afrodite O Afrodite ressuscita Também Para morrerem depois Você tem o Saga O Saga O Shura E o Camus Eles ressuscitam também Então mostra eles lá Chorando sangue E eles matam O Shaka Usando a exclamação De antena Acho que o nome do ataque É exclamação De antena E Antes do Shaka morrer Tem uma das sinas Mais bonitas Dos animes Aquela conversa Que o Shaka tem Com o Buda Shaka Shaka Por que está tão triste? Você tem apenas 6 anos E apesar disso Você senta aí Todos os dias Para se lamentar O que é que te preocupa? Hoje Eu vi muitos corpos mortos Flutuando no rio Ganges E na beira do rio Eu vi peregrinos Vindos da Índia inteira Para tomarem banho Eu tive a impressão De que celebravam a morte No lugar da vida Por que? Por que é tão pobre Este país onde eu nasci? Parece que só nascemos Para sofrer e nos lamentar As pessoas vivem No meio de desgraças Shaka Isso te deixa triste? É claro Quem é que quer uma vida Cheia de tristezas? Você está enganado Onde há tristeza Há alegria E o contrário Também é verdade Lindas flores nascem Mas eventualmente morrem Tudo nesse mundo Está em eterna mudança Sempre em movimento Nunca é igual Tudo muda E a vida do homem Também é assim Mas se o nosso fim A morte é inevitável Então talvez seja a tristeza Que domine nossas vidas Mesmo quando superamos O sofrimento Mesmo que busquemos O amor e a felicidade No fim A morte irá transformar Tudo em nada Eu não entendo Para que os homens Nascem neste mundo Se é impossível desafiar Algo tão completo E eterno como a morte Chaka Parece que você se esqueceu Esqueci? A morte Chaka Parece que você se esqueceu Esqueci? A morte não é o fim de tudo A morte não é mais do que outra transformação Chaka 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 Não se esqueça A morte não é o fim de tudo Todos aqueles que nasceram nesta terra Mas que depois foram chamados de homens santos Conseguiram superar a morte Chaka Chaka Se você se iluminar com esta verdade Certamente você em sua condição mortal Se transformará no homem Mais próximo de ser um deus As flores brotam e morrem As estrelas brilham Mas um dia se apagarão Tudo morre A terra O sol A via láctea E até mesmo todo esse universo Não é exceção Comparado a isso A vida do homem é tão breve E fugidia Quanto o piscar de um olho Nesse curto instante Os homens nascem Riem Choram Lutam Sofrem Festejam Lamentam Odeiam pessoas E amam outras Tudo É transitório E em seguida Todos caem no sono eterno Chamado morte Voem com o vento Ela tem uma boa Uma bela De uma reflexão Inclusive Mesmo você sendo cristão Ou não Você consegue absorver Uma boa filosofia Um bom conhecimento Com essa Com essa Conversa entre Chaka e Buda Uma coisa que é muito interessante Uma coisa que dá pra você absorver Coisas boas Mesmo você não acreditando Não seguindo essa religião Cavaleiro do Zodíaco Ele respeita muito a religião As mitologias Entendeu? Você vê que o autor Ele tem uma base Ele estuda Muito bem As mitologias Que ele quer abordar Pra colocar na série dele Então É muito boa Então você tem Essas cenas muito bonitas No final da Da morte de Chaka E Depois A vinda do É A Até a luta do Do Doku De Libra Com Acho que Era Era o cavaleiro Era o Ares O nome dele Que era o cavaleiro de Ares não Ares era o nome dele Como mestre do santuário Ai cara Agora eu me esqueci Que era o cavaleiro lá O melhor amigo de Doku Eu quero o antigo cavaleiro De De Ares Então É Nesse arco A galera Vê O real O real Corpo A real aparência De Doku O mestre ancião E dali começa E é um Pra começar Num arco É muito bom Então se segue Depois A partir do No que eu chamo De segundo ato Da série De Cavaleiros do Zodíaco Então eles vão descendo Pro inferno Eles descem Num buraco Eles vão No castelo E descem Num buraco Algo muito parecido Esse arco Da saga de Ares É totalmente Inspirado Na divina comédia De Dante Alighieri Então Eles tem que descer Num buraco Algo parecido Como Dante Ele tem que entrar Numa caverna Pra ir descer Ao inferno Porque No mapa Não mostra Parecido com o inferno Mas tem várias coisas Que é muito parecido A cada camada Do inferno Onde eles tem que passar É muito parecido Tem o inferno gelado Tem o inferno Tem o rio Aquarantos Que já vem Desde a mitologia grega Então Dante Ele também coloca Muitos aspectos Da mitologia grega Na obra dele Então Ele coloca Claro que iria aparecer No cavaleiro zodíaco Mas ele coloca Tipo o inferno gelado Eles colocam Tipo os três reis julgados De uma maneira Muito parecida Com o que está No livro E é um arco Que a gente vê Também Muito legal É lá onde Depois a gente descobre Que o Shun Seria essa reencarnação De Hades Que o Hades A cada 200 anos Ele escolhe um jovem Puro De coração Muito puro De coração Pra que ele seja Pra que ele reencarne Nesse jovem Então você vê Hades Que aqui ele é A representação Do maligno Do mal Do Que seria Lúcifer Que é uma coisa Que você vai ver Futuramente Na própria aparência Do personagem No final No final Do Desse arco Ele tem uma Apareção Quase angelical Perfeita Bela Bonita Tanto que ele guarda Esse corpo Esse verdadeiro corpo dele Ele fica guardado Ele nunca utiliza O corpo dele Pra batalha Porque ele tem Essa admiração Pela beleza dele Ao ponto dele Não sair Pra lutar Pra ele nunca ter lutado Com o verdadeiro corpo dele Porque ele acha Ele se acha Que ele é tão divino Ao ponto De não utilizar O próprio corpo dele Nas batalhas É um tipo de orgulho Muito parecido Com O do Do Lúcifer Não é? O anjo caído Que é um anjo orgulhoso Que foi o principal A principal Um dos principais Pecados dele Foi não só isso A inveja Hades também tem inveja De Athena Por ela ser Ter um cargo Que seria Entre aspas Superior dele Ele fica No inferno Mas ele tem Um privilégio Também Não só ficar No inferno Mas ficar No paraíso grego Que é os campos Elíseos Então ele tem Tão essa admiração Ao corpo dele Que ele não fica No inferno Cuidando dos mortos Trabalhando Pra Pra se empenciar Cuidar daquele universo Do Do Como os gregos Chamavam O submundo Não é? Ele fica mais No campo Elíseos Sendo protegido Pelo Pelo Hipnos E por Tánatos Os deuses Gêmeos Não é? Então Ele fica lá Você vê que esse orgulho A representação do orgulho Tá em Hades E Por ele ter essa semelhança Com Lúcia Ele tem Também Uma ideia Muito parecida Com a de Lúcia Que é de corromper Tudo aquilo que é bom Que é puro Que é sacro Que é sagrado Então é por isso que ele escolhe Um jovem puro De coração Pra que ele reencarne Nesse jovem Então todos eles Nascem Um jovem Que seria puro De coração E já nasce Com aquele colar Tem aquela estrelinha Lá de Hades E tudo mais Você vê que tem O autor Ele colocou uma parada Que muita gente chama lá É Gnose É Gnose Essa porra Mas o autor Isso aqui é ficção Galera Isso aqui é ficção Não dá pra você pegar Ficção E se basear na vida real Então Ele pega muita dessas Gnose Coloca lá Olha isso aqui Isso aqui representa A reencarnação de Hades Na terra É uma coisa legal Então É nesse arco Nesse segundo ato Do anime Que a gente Começa a porradaria De verdade Os cavaleiros Voltam a ser Os cavaleiros de bronze No primeiro arco Quem é mais protagonista São os cavaleiros de ouro Onde eles mais brilham Aqui nesse segundo ato Volta a ser Os protagonistas Os cavaleiros de bronze Então Eles Vão lá Começam a derrotar Os inimigos Aquela putaria toda Inclusive é nesse arco Que tem É Volta O O Keno Ele se torna um cavaleiro de ouro Temporário O cavaleiro de ouro De gemes temporário E vai se seguindo a história Essa parte é um pouco mais longa Mas é muito legal também Eu gosto Ela é muito boa Eu acho que A primeira O primeiro ato Que é onde É focado mais nos cavaleiros de ouro Da série de Hades Eu acho que é o melhor É o melhor Porque é o mais bem desenvolvido Não só na questão estética do anime A qualidade da animação também É muito boa A trilha sonora Tudo Tudo É A ambientação também Tudo é mais bem feito No segundo É bem feito Legal O que eu gosto também Ressaltar aqui Que nessa versão De 2002 Dos Cavaleiros Rodíacos Ela é muito fiel Ao material dos anos dos 80 Mesmo Feita 11 anos depois Mais de 11 anos depois Do anime Ela é muito bem feita Ela parece que é algo Que é feito Algo que foi feito Nos anos 80 Só que eles Botaram um 3D Que é só pra fazer Os cenários E deixar em HD Mas é muito bem feita Cara Eu vi que realmente Eles pegaram todos Os produtores Da série original Dos anos 80 E trouxeram novamente Pra fazer o anime Nos anos 2000 Então Esse segundo ato É muito legal Você conhece O que seria O submundo Muito parecido Com as 7 camadas Do inferno Da Divina Comédia De Dante Alighieri Então é muito legal Cara Achei muito foda E No final Eles chegam lá Até nesse arco Também Que o Shun Ele pega Hades Entra no corpo dele O Shun Vira Hades É a primeira vez Que você vê o Shun Falando de uma maneira séria Tipo Com a voz de homem De verdade Uma voz mais grossa É muito legal E aqui É onde eles tem lá É O final É onde eles ficam Esperanto É uma parede Que tem um nome bem Eu acho Não sei se é um nome hebraico Um nome árabe Algo assim É Onde lá eles tem A parede que divide O submundo Pra O paraíso Que seria Os campos Elísios E lá É aqui Onde a gente tem A despedida Dos cavaleiros De ouro Todos os cavaleiros O Shun Consegue se libertar De Hades Com a sua força própria Porque ele vê Que ele não é Literalmente A recarnação De Hades Ele está sendo Possuído Por Hades Então Hades Ele é o pecado Shun Ele é a pureza O algo que é sacro E Hades É a coisa maligna A maldade pura Então ele tenta Se infiltrar Na pureza E o Shun Ele consegue Se libertar De Hades E tirar Todo esse pecado Entendeu E jogar fora É a analogia Que eu estou fazendo Aqui Então Aqui já Todos os cavaleiros Se reúnem Eles tentam Eles usam As armas de Libra O Doku vai lá E diz Não vamos usar As armas de Libra Que são tão fortes Que podem rasgar Estrelas Que quebraram Lá os pilares De Poseidon Então elas conseguem Libertar Quebrar Essa parede Cara Me esqueci o nome Da parede É um nome muito foda É um nome muito foda Algo que é algo Parecido com o bíblico Então É Eles Cossitos Não sei se é o Cossitos Não estou lembrado É Então eles tentam Mas não conseguem Até que no momento Que eles percebem Que na verdade A única maneira É Ah antes Eu tinha esquecido Que nesse momento Nesse segundo ato Está a antena Sendo guiada Pro Pro Shack No submundo Entendeu Então É A antena É Shack Ele No primeiro ato Ele deixa morrer Ele se deixa morrer Pra que Quando ele estiver no submundo Ele consiga Guiar a antena Mais facilmente Até os campos elíseos Para que eles lá Possam Derrotar Hades É uma coisa Que eu achei bem interessante Então lá Eu acho que se eu não me engano O Shack Eles falam pra eles Pra gente Quebrar Essa parede A gente precisa Todos os cavaleiros de ouro Estarem aqui Por que? Essa parede Ela está Na camada Mais profunda Do submundo Onde o sol Que a vida A esperança A luz Ele não consegue Penetrar Porque isso aqui Está tão profundo Nas trevas No pecado Na maldade Que a luz do sol Não consegue penetrar Essa parede Então só o poder Da luz do sol Do divino Do que é bom Pode quebrar Essa parede E como é que a gente Pode assimilar A luz do sol E da maldade É A junção De todos os doze Doze cavaleiros de ouro Por que? Os doze cavaleiros de ouro Eles representam A justiça A verdade A coragem Tudo que é bom Entendeu? Então estão lá Eles tem que se reunir Inclusive Você vê que Uma forma de redenção Do Máscara da Morte De Afrodite Que eram maus cavaleiros de ouro Foram quando eles tiveram Que reencarnar Como espectros No anime Eles botaram Como se fosse Ah Eles ainda eram Filhas da puta Até derrotam eles De maneira O É o Mu Derrota eles De maneira rápida No anime Mas você vê lá Que é algo Quando eles retornam Você vê que é algo Que eles Aquilo dali foi meio que O purgatório deles Primeiro que eles Se curarem Da maldade dele Uma redenção Pra eles Serem perdoados Da maldade dele Então eles voltam Novamente Todos os cavaleiros Inclusive Nessa cena Que tem a última cena De vida lá Do Keno Que eu coloquei lá No último episódio Também De cavaleiros Então todos Os cavaleiros Meio que ressuscitam Espiritualmente Até inclusive O próprio Aiolus Aiolia também Tá ligado Eles estão lá Aiolus Guiando eles Como sempre Que foi o primeiro cavaleiro De ouro a morrer Dessa geração Morreu de forma inocente O cara foi lá Assassinado Pelos próprios companheiros Então Eles vão lá E guiam E a junção deles As armaduras De ouro Brilham tão forte Ao ponto de Similarem A luz divina Do sol Eles vão lá E conseguem Num ataque só Se sacrificando Usando todo O seu poder No máximo Pra quebrar O muro Onde divide O paraíso Os campos Elesios Do submundo Aí Se começa O terceiro ato Aqui nesse terceiro ato Os cavaleiros de ouro Os cavaleiros de prata Já Não de prata Não Os cavaleiros de bronze Estes cinco principais Seguem para os campos Elesios Ah Antes disso Todos os cavaleiros Tirando o Ik Todos os outros Quatro cavaleiros Tinham nas suas armaduras Banhadas o sangue De antena É um sangue divino Então Isso é bom Ressaltar Porque Nesse último arco Agora Foca nisso Foca nisso Vai ser muito importante Nessa parte Então lá Eles conhecem os deuses gêmeos Iplines e Thanatos E aqui lá É onde tem a batalha final Contra Hades É Onde os cavaleiros Com poder Eles tentam Derrotar Iplines e Thanatos Usando até as armaduras de ouro Mas eles não conseguem As armaduras de ouro São destruídas E lá no No mundo Na superfície Onde fica o mundo dos humanos Tá chegando O eclipse Quando a terra vai ficar Totalmente escura Que é onde Hades Vai estar no seu poder máximo Lá tá a irmã A Seika A irmã A irmã do Seika Que ele tanto procurou Que depois foi esquecido No anime Ele ficou nos primeiros arcos Ele sempre tá falando Nossa Eu tenho que procurar minha irmã Eu tenho que procurar minha irmã Aí depois Nas doze casas em diante E aí ele esquece Essa merda Desse arco dele Tá ligado Mas aqui ele retorna Esse arco Ele lá esperando a irmã dele Cara Então a irmã dele Ora pra ele Ele tá lá Tudo fodidão E tá lá em cima Na superfície A irmã dele orando Pedindo Intercedendo por ele E é lá Onde o Seika Ele consegue liberar A sua armadura de ouro A Kamui lá A armadura divina Né De De Pegasus E depois em seguida Tem os O O O Shiryu O Yoga O Shun E só falta o Ik O Ik Ele chega no final Quando o Hades Ele reencarna Ele volta novamente Em corpo Ele ataca o Ik E o Ik Acaba batendo em Antena Que a Antena tá lá Aprisionada E ele acaba Se banhando com o Sangue E lá também Ele consegue Sua Kamui A sua armadura divina E lá eles derrotam Eles conseguem derrotar O Hades Ele vem Inclusive Ele olha pro Seiya E ele vê lá Ele revê lá O Como é o nome lá O Temma né O cavaleiro Temma Que é o último cavaleiro de ouro Que foi o último cavaleiro A ferir ele Então ele marca muito Que o cavaleiro de Pegasus É o cavaleiro Que foi o único cavaleiro Que feriu ele Então Sempre teve Essa questão Do cavaleiro de Pegasus Ser o cavaleiro mais fiel A Antena né Entendeu? Então Ele percebe Se ele olha pra ele E vê que O Seiya é a reencarnação Do Temma Que é o último cavaleiro De Pegasus Que feriu ele E lá eles Conseguem derrotar Na forma Aquela questão Poder da amizade Essa Coisa que a gente já conhece Na cultura do Shonen Eles conseguem derrotar o Adi Eles conseguem derrotar o Mal O Maligno Só que Pra toda Todo esse arco Tudo isso daí Gera Uma consequência E que seria essa consequência? Que no final das contas Mesmo depois Todas essas batalhas Depois de todas essas superações No fim das contas O Seiya Ele acaba se desgastando Tanto Ao ponto Que depois da batalha De Hades Ele Ele fica tão fraco Tão fragilizado Que ele entra num estado Quase catatônico Tanto que ele Acaba tão fraco Que ele não consegue mais Nem ver a irmã dele mais Entendeu? Ele não consegue mais Ele não consegue conhecer A irmã dele Novamente Rever Na verdade A irmã dele novamente E ele fica naquele estado Catatônico dele A Atena cuidando dele A Saori Cuidando dele Enquanto os outros cavaleiros Vão lá E seguem a vida deles É nessa deixa Porque parece que Ele é atingido Pela espada De Hades E deixa ele Nesse estado Catatônico Então é nessa deixa Que o autor Ele coloca Que não foi colocado Muito no anime Que no anime Eles terminam lá O arco Vitória Todo mundo ganhou Foda-se Acabou Fica um pouco Mais ambíguo Mas é isso Que quando você assiste Você acha que é assim Mas pra quem Leu o mangá O autor Ele deixou Esse Meio que Essa brecha Pra o que seria O novo arco dele Que seria o Next Dimension Que até hoje Ele tá continuando Com essa porra E não terminou até hoje Ele nunca Eu acho que nunca Vai terminar Que esse corno Nunca vai terminar Essa porra Mas tá aí Esse é o arco De Hades Que eu acho Que é um arco Muito bom É o melhor arco De Cavaleiros Odia Porque ele tem Ele tem Muitas coisas Pra se absorver Eu não tinha como Explicar todo o arco Desde o começo Porque ele fica Duas, três horas Explicando Falando Pô Essa parada aqui Tem mensagem Essa porra aqui Passa mensagem Tá ligado Isso aqui Passa mensagem demais Isso aqui Dá pra pegar Analogia foda Mas o tempo Tá estourando Então O Hernando falou Faz de 20 a 25 minutos Eu tô aqui Já é 30 minutos Tá ligado Mas é assim mesmo Esse é o arco De Hades É um arco Que eu acho Que ele é muito Perfeito Ele é muito Bem construído Ele tem várias Simbologias Legais Interessantes Ele tem várias Referências Muito boas A melhor De todas É essa Paralelo Que ele faz Com o inferno De Dante No que eu chamo De segundo ato Mas o final Também é muito bom A armadura De Hades Eu acho que o design Da armadura É muito boa É uma armadura Negra Até o visual De Hades Ele é um visual Quase feito Angelical Pra mostrar Que tem aquela Semelhança Com o Lúcifer E tudo mais Que era um ser De luz Angelical Que se corrompeu Que se tornou Mal Então ele tem Essa aparência Angelical Mas toda preta Com os cabelos Negros Ao mesmo tempo Meio avermelhado Uma armadura Totalmente preta Mais coasas De querubins Que parece Se eu não me engano Lúcifer Ele era um querubim Então São essas analogias Até no design Do personagem Que faz com que A pessoa olha E diz Pô Cavaleiro do Zodíaco É mais do que Lutinha E tipo Saori Tá ligado O cê gritando Saori Tem algo De interessante Então Se vocês puderem Revejam Esse arco De Cavaleiro do Zodíaco Que é muito bom A dublagem Tá muito boa Também Não tem nem como negar Então É um dos melhores Arcos de anime É o melhor arco De Cavaleiro do Zodíaco Então Espero que vocês tenham gostado Desse Desse episódio Comenta aí embaixo O que vocês acham Da saga de Hades Uma saga muito boa Uma saga legal Se vocês gostavam mais Desse arco Do Do arco Mais antigo Porque o mais famoso É as doze casas Então É Mas Comenta aí embaixo Na opinião de vocês O que vocês acham Também sobre Cavaleiro do Zodíaco Se tem que continuar Porque parece que Esse Nexus Dimension Aí tá aí Tem um Décimo Terceiro Cavaleiro de Ouro O Serpentário O cara aí é brabo Se você olhar o mangá O cara é muito forte O cara tem um Nível Deus Ali de poder Então Espero que vocês Fiquem com Deus Ah antes Eu ia me esquecendo Se inscrevam aí No meu canal Pessoal Vou deixar o link Aí embaixo Do meu canal A gente tá chegando Quase a mil inscritos lá E tem vários vídeos Legais que vocês Podem gostar Vários episódios De podcast Com temáticas De esquizofrenia Lá Eu sei que muitos Ouvintes gostam Inclusive Muitos episódios São muito bons É só eu reclamando Do Brasil Do Bostil Do Banda Nil Então vocês vão gostar Bastante Então se inscreva Aí no meu canal Aí embaixo Deixe seu like Aí no vídeo E compartilhe Esse vídeo Pra alguém Que gosta Gosta desse conteúdo Então Espero que vocês Fiquem com Deus Beleza Valeu e falou Vou abrir Os meus olhos E ver Tchau Tchau Tchau